Cara, o início da assessoria, né? A assessoria, eu digo que é uma história que o início dela é meio... Não tem uma data... Exato, né? Tem um ponto inicial, assim, a partir do dia tal começou tudo, né? Exato, a gente começou a falar no final de 2017, ali por novembro, dezembro, a gente começou a falar, porque eu estava no final da graduação, eu estava no final do meu sétimo, eu estava entrando no sétimo, eu estava terminando o meu sétimo semestre para o oitavo, aí eu fiquei pensando, cara, com o que eu vou trabalhar quando terminar a graduação? Cara, meu nome é Felipe Fagundes, eu sou natural da Caçapava do Sul, tenho atualmente 25 anos e sou mestrando na FSM também, na área da Educação Física. Cara, eu escolhi Educação Física, na verdade, porque eu estava muito envolvido com o futebol, ali na... até os 18, 19 anos, estava muito envolvido. E aí eu comecei a ver que, quem sabe, eu poderia trabalhar com o futebol, na verdade, através da Educação Física. Só que quando eu entrei para a Educação Física, eu vi que realmente era um mundo muito maior. E aí a Educação Física foi uma forma de eu continuar vivenciando o esporte, né? Trabalhando com ele também. Eu gostava muito da musculação, mas também a gente estava gostando da corrida. E aí, tu estava entrando no mestrado, né? Estava entrando no mestrado. Meu nome é Fabrício Santana, tenho 30 anos, sou natural de Santa Maria mesmo. Eu escolhi a fisioterapia porque eu sempre tive uma dúvida entre Educação Física e fisioterapia. Inicialmente, eu queria Educação Física e eu jogava futebol. E num momento, eu me machuquei, acabei me machucando. E aí que foi quando eu conheci a fisioterapia, que até então eu não sabia como é que funcionava, nem conhecia sobre essa profissão. E aí que eu vi que essa questão de tu tratar um jogador ou algum esportista, aí foi que eu gostei e aí eu quis estudar mais sobre a fisioterapia e seguir esse caminho, né? Então, para juntar a fisioterapia com essa parte da esportiva. E aí a gente aqui no laboratório um dia, conversando e trocando uma ideia do que a gente podia usar a biomecânica, né? Que dentro do laboratório de biomecânica, o que a gente podia usar a biomecânica para levar para os esportes lá fora. Porque o conhecimento que a gente foi adquirindo aqui dentro da biomecânica, a gente falou cara, o que realmente dá para replicar lá, né? E aí a gente ficou quebrando a cabeça. Primeiro lembra que o nome foi uma das primeiras coisas que a gente definiu. É, o nome foi porque a questão da identidade, ela era importante para a gente, né? É, a gente reconheceu. A gente queria, a gente queria, porque a ideia era fazer uma assessoria de corrida, uma assessoria esportiva em geral. E aí, quando eu estava terminando a graduação, que a gente realmente, ó, eu terminava em agosto e a gente abriu a assessoria em setembro. Aí eu disse, Fabrício, eu estava indo nas competições, falei cara, eu acho que corrida é um mercado que a gente pode se especializar, em vez de ficar várias coisas, a gente se especializar em um. E aí foi quando a gente, não, vamos trabalhar com corrida de rua. Porque a corrida, na verdade, ela começou desde muito novo. Meu pai ia praticar corrida, ele saía para correr lá e eu ia acompanhar de bike. E aí, às vezes, ele deixava alguns trechos e eu também ia dar uma corrida, que é uma região que a gente chama lá em Caspal de aviação. Que é uma faixa onde ela não tem tanto movimento e o pessoal tem muito o hábito da prática ali de corrida. E aí eu comecei essas primeiras corridas, até que um dia eu corri uma corrida da escola ali e eu fiquei em terceiro lugar. Eu falei, poxa, legal isso aqui. E aí eu comecei sempre a praticar, sempre que dava eu estava praticando. Mas o vínculo sempre muito forte foi o futebol. Mas eu sempre que dava, aproveitava o condicionamento que eu tinha do futebol e ia em algumas provas aí, tanto em Caçapava quanto na região, quando eu vim para Santa Maria. É, interessante porque ali a gente tinha uma expectativa muito grande porque a gente já fazia, a gente já está há uns oito meses se preparando. Se preparando. Acho que a gente não começou a vamos fazer, a gente não falou assim, a semana que vem a gente abre, né? A gente foi estudar, a gente foi atrás porque a gente queria ver se realmente a avaliação biomecânica tinha como ser feita, a questão do treinamento, a adaptação, então tudo era questão de estudo. Então a gente ficou um tempo ali até arranjar o nome, até... Então a gente foi criando uma expectativa e falou assim, não, quando a gente começar em setembro a gente vai sair muito bem. E tu lembra as primeiras logos? Nossa, pelo amor de Deus. Não, eu ainda tenho sim. Olha, se eu ainda tiver coragem alguma vez, eu ainda aposto que é muito ruim. As logos eu não sei. Olha, essa questão de juntar físico com a educação física, eu tive basicamente no meio da faculdade, quando eu estava fazendo fisioterapia e eu já queria desportiva, né? Eu já queria trabalhar com esporte, então eu entrei no laboratório para avaliar o movimento e ficar mais próximo do esporte, né? Foi aí quando teve esse elo e aí foi quando eu fiz o meu TCC com esporte, fiz o mestrado com esporte, então tudo estava relacionado com esporte, né? É, e aí lá no início, quando a gente definiu para a Elite o triângulo, foi isso, né? Que era essa ideia do ter a parte da avaliação, planejamento, então a avaliação consistia na avaliação biomecânica, principalmente ali, o planejamento dos treinos comigo e a segunda, e a terceira parte, na verdade, que fechava o triângulo, que é a parte da execução, que é em prática lá com o aluno. Que daí é a questão de ter poucos alunos, ter um grupo menor, para aumentar um pouco a tensão, então em cada um desses três pontos, ele existia, a gente estudou para ter um diferencial, para ter uma coisa, algo que realmente fosse aplicado na prática e que gerasse resultado, né? Exato. Com os alunos da Pro Elite, que eu mais aprendo, principalmente essa questão da vontade de realizar aquele esporte de forma amadora, porque o amador não significa que tu não tenha disciplina, que tu não tenha determinação, mas na verdade é tu amar algo, mesmo tu não recebendo por aquilo, é tu realizar aquilo com tanto amor, com tanta vontade e com tanta precisão, porque as pessoas, tipo, elas dedicam minutos, horas da sua semana para o esporte, né? Que é a corrida de rua. Então eu aprendo muito isso, do quanto eles conseguem achar esses horários, organizar a sua agenda para estar cuidando da sua saúde. E eu admiro muito essas pessoas que têm filhos, têm uma vida corrida de trabalho, de vida social como um todo e ainda cuidam, acham aquele momento do seu dia para cuidar da sua saúde. Olha, o que eu mais aprendo com eles são a questão da superação, principalmente quando a gente está falando sobre lesão, porque lesão é uma coisa chata, ninguém quer ter lesão, né? Ninguém quer precisar de uma fisioterapia, mas por muitos fatores isso acaba acontecendo. Então a pessoa, ela continuar insistindo, focando em se reabilitar e focando no fortalecimento, focando no que precisa ser feito para conseguir voltar 100% para a corrida, eu acho que isso é muito legal, assim. Tu aprende. Cada um faz isso de um jeito, cada um se supera de uma maneira, né? Então isso realmente a gente carrega para a gente, assim. Meu nome é Juliano, sou de Santa Maria e atualmente tenho 28 anos. Bom, eu sempre fui ligado desde o início ao futebol, então ao movimento em si. E a graduação então veio quando o meu pai me levou a primeira vez na academia, porque ele queria que eu treinasse para entrar no quartel. Então eu acabei me apaixonando pela musculação. E como eu já tinha já o treinamento de futebol desde o início, então isso foi uma alavanca para eu entrar na educação física. Quando eu comecei a cursar, então, as primeiras disciplinas da educação física, foi então quando o professor Ivão começou a estimular a gente a fazer a prática da corrida, o atletismo como um todo. Então ele viu que a nossa turma era muito boa no atletismo e começou a dar um pouquinho de ênfase, começou a convidar a gente para fazer um pouquinho de corrida à tarde, um pouquinho fora do turno. Então a corrida foi entrando juntamente na minha vida, paralelo com o treino de futebol. Bom, a corrida para mim faz parte da minha vida como um todo. Ela não é só o meu trabalho, como ela é o meu lazer, como ela é o meu refúgio. Então eu posso dizer que a corrida é como se fosse tudo na minha vida. Bom, eu sempre corria, sempre fazia treinamento. Então foi conhecendo o Felipe, que trabalhava comigo aqui na Academia Bem-Estar, que numa troca de papo, então, a gente resolveu começar a trabalhar com corrida. Aí ele me falou que a equipe estava crescendo e coisa e tal e que queria alguém para ajudar e eu, como já trabalhava com corrida, então entrei na assessoria para auxiliar os alunos que estavam começando. O que eu mais aprendo com meus alunos, então, é como que eles treinam, como que eles conseguem tempo para treinar. Então cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua vida, cada um tem aquele dia cheio e mesmo assim no fim do dia eles acabam tendo um espacinho para treinar, para se dedicar à corrida e isso acaba me motivando, então, a treinar. Quando eu estou com aquele dia cansado, assim, já corri o dia inteiro com os alunos, aí eu penso, não, mas os meus alunos também trabalham e correm no fim do dia, então eu também consigo. Então eles servem para mim como motivação para me manter os meus treinos em dia. Meu nome é Nestor, sou natural aqui de Santa Maria, tenho 24 anos e sou formado em Educação Física Bacharelado. Cara, o esporte entrou na minha vida desde quando eu era bem pequeno, assim, sempre participei de competições escolares na escola, futsal, participei de competições também de atletismo e sempre fui indo. Depois eu me envolvi um pouquinho mais com o taekwondo e aí sim encontrei o atletismo de novo dentro da faculdade e aí não parei mais, foi só atletismo, atletismo e mais atletismo e corrida. Então a minha primeira escolha não era Educação Física, eu queria fazer jornalismo para trabalhar com a área esportiva. Porque eu começava a produzir notícias enquanto estava em casa, por conta, mas aí depois que eu comecei também a me envolver mais no taekwondo, eu comecei a dar aulas de taekwondo e aí eu vi aquela transformação, assim, que fazia nas crianças, principalmente dava aula para crianças. Então eu via que eu podia fazer mais e aí eu decidi sair da educação, do jornalismo e ir para a educação física para não noticiar e sim ser a notícia. Então foi a partir disso que eu quis me envolver mais para transformar a vida das pessoas. Cara, Pro Elite eu conheci através do Felipe, onde ele veio falar comigo, eu estava aqui inclusive nesse ambiente, aí ele veio falar comigo, tinha uma assessoria de corrida, eu já conhecia outras assessorias da cidade e até quando eu era, o ano era 2015, 2016, eu já tinha visto umas assessorias e falava, um dia eu vou ter uma assessoria, um dia eu vou trabalhar numa assessoria de corrida. E aí ficou esse sonho assim no fundo da cabeça, aí o Felipe veio falar comigo, veio me convidar para trabalhar junto, eu falei, cara, está aí, é uma oportunidade, já estava trabalhando com um treinamento de atletismo e aí me especializei um pouquinho mais na corrida de rua e foi assim que eu conheci a Pro Elite. Cara, o que eu aprendo com os alunos eu acho que é tudo, assim, o treinador que eu sou hoje vem dos alunos que eu tenho, então quando eles apresentam uma dificuldade que eu não tenho esse conhecimento, eu vou atrás desse conhecimento para trazer o melhor possível para eles. Eu acho que a minha formação, sem ser a formação realmente profissional, é com os alunos, é quando eles trazem uma dificuldade, eu vou e aprendo com essa dificuldade e aí quando outro aluno apresenta a mesma dificuldade eu já consigo solucionar. Ah, então eu acho que é isso o que mais aprendo, essa troca, né, onde eles me dão uma dificuldade que eles têm e eu aprendo com ela e aí eu consigo ajudar eles também a superar essa dificuldade, eu acho que é isso que eu mais aprendo. Eu sou a Cintia Silva, tenho 24 anos, eu sou de Santana do Livramento, por que educação física? Ah, primeiramente porque eu amo esporte e eu sempre gostei muito de correr, desde os 16, por aí, depois dos 16 anos eu fiquei apaixonada pela corrida. A minha base é tudo, tudo envolve corrida, tudo que eu faço eu penso em corrida, se eu saio na rua eu penso no quilômetro que eu tenho que ir até, até ir na casa de um aluno, por exemplo. Eu entrei na assessoria graças ao Gil, que a gente já se conhecia antes, em academia e tudo mais, e ele me convidou um dia, através das corridas, que ele sabia que eu corri e tudo mais. Cada um eu aprendo uma coisa diferente, porque as pessoas, tem alunos que gostam de longão, tem outros que gostam de fazer tiro, tem uns que não gostam nem de treinar, mas mesmo assim eles vão. Então, muitas coisas e principalmente acredito que a gente é um grupo, então a gente aprende a conviver mais ainda com as pessoas e permanecer mais unidas com elas. Cara, meu nome é Matheus Braga, tenho 25 anos, sou daqui de Santa Maria mesmo. Cara, corrida é um esporte que sempre me chamou muita atenção, sempre gostei bastante e tive uma fase da minha vida que algumas lesões me tiraram esse potencial de correr, né? E acabei depois de fazer as cirurgias, retornar aos pouquinhos e tive esse prazer de novo de voltar a praticar. Faz em média um ano que eu retornei para as práticas de corrida e cada vez mais ela tem feito parte da minha vida e se tornando algo muito necessário no meu dia a dia, né? Eu sempre fui um cara que gostei muito de desafios e senti essa evolução dentro dos esportes. E na corrida é um esporte que eu percebo muito isso, a gente sempre consegue construir uma meta e está evoluindo em cima dela, né? O aluno, ele pode nos puxar e a gente está puxando eles durante a prática, durante os treinos, a gente aprende muito um com o outro, né? Alguns alunos são mais experientes que nós dentro da corrida e a gente está sempre aprendendo um com o outro e isso está sendo bem legal. Roger, é esse o último aí, agora se tu chegou até aqui e cortou os outros, é esse? Meu nome é Roger Silva Zambrano, eu sou natural de formigueira e eu tenho 20 anos. A minha função é que eu sou editor de VITs da Pro Elite e do PCI também, do Programa Corrida Inteligente. No Pro Elite faz uns 4 meses, mais ou menos, e no PCI um pouco mais, assim, 6, digamos. Cara, a demanda do trabalho é mais ou menos 2 vídeos por semana do Pro Elite, uma média, assim, e do PCI eu já faço o que eu posso no dia, assim, eu tenho o dia certo para fazer os vídeos dele e tudo mais, cortar o que eu puder e o resto eu vou fazendo durante a semana conforme vai dando. Cara, eu venho aprendendo bastante com eles, além da experiência de editar para eles, para os dois e tudo mais, muita coisa sobre a parte da corrida, não só... não só corrida em si, mas a fundo sobre a parte de exercício, de mitos, coisas, certas curiosidades que eu não imaginei que ia ser tão a fundo que eu ia aprender, porque é um, como o Felipe fala geralmente, é um iceberg muito grande por baixo do que a maioria das pessoas pensa e do que tu vê no dia a dia, mais ou menos. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.